E a Miss Brasil Be Emotion 2018 é a Miss Amazonas! Era um sonho antigo. Mayra Benita Alves Dias hoje tem 27 anos de idade, mas tentava ser Miss Amazonas desde os 20. Era igual curumim, só gostava de estar de rua, correndo atrás de papagaio. Corria atrás de pinto, pato, aquela menina só queria estar na água, pulando. Era esse tipo dela. Você imaginaria que ela ia chegar no Miss Universo? Nunca, nem passou pela minha cabeça. Na casa da família, a expectativa é grande. Eu não estou nada calma. Desde que iniciou essa semana do Miss Universo, agora eu não venho dormindo direito e eu estou muito ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. Mayra é jornalista. Começou a carreira de modelo há oito anos. Foi Miss Mundo Amazonas em 2015, Miss Brasil Hispano-Americana em 2016, Miss Amazonas e Miss Brasil este ano. E agora, a amazonense disputa o Miss Universo. Essa semana, ela arrancou aplausos desfilando na Tailândia com um traje típico do Amazonas, confeccionado por um parintinês, que retrata a guerreira indígena transformada em beija-flor. A Mayra é a segunda amazonense a chegar ao Miss Universo, 61 anos depois da pioneira Terezinha Morango, que representou o estado no concurso em 1957 e ficou em segundo lugar. As duas são do interior do estado do Amazonas. A Mayra é natural de Itacoatiara, já a Terezinha, do município de São Paulo de Olivença. A veterana até gravou um vídeo desejando boa sorte aí para a nossa Miss Brasil. Eu gostaria de cumprimentar e desejar muito sucesso a Mayra, a nova Miss Brasil, pelo Amazonas. Fiquei muito orgulhosa e muito contente e espero que ela faça muito sucesso no Miss Universo. No Largo São Sebastião, centro de Manaus, um telão será montado para receber a torcida da nossa Miss. O concurso será amanhã, a partir das 8 horas da noite, horário de Manaus. Se Mayra for consagrada a Miss Universo, ela trará a terceira coroa para o Brasil, depois de 50 anos. E se depender da torcida amazonense... Mayra, estamos com você! Boa sorte no Miss Universo!